Olá, bem-vindos ao Giro do Ar Indignada, para você começar a sua semana muito bem informado e muito bem informada. Sejam bem-vindos, eu sou a Luciana Liviero, esse é o canal Luciana Liviero, e a notícia, uma das principais desse 9 de novembro aqui no Brasil, foi a explosão de uma fábrica de fogos de artifício na Bahia, na cidade de Simões Filho, que fica perto de Salvador. Essa explosão aconteceu às duas horas da tarde e provocou uma enorme cortina aí de fumaça, uma fileira de fumaça, na verdade, como vocês veem aí, uma coluna, estou procurando esse nome, que pôde ser vista, inclusive, olha que curioso, de outras cidades próximas ali. Por isso, essa notícia bombou, está bombando nas redes sociais, houve até uma informação, um zoom, um zoom, de que teria havido a queda de um pequeno avião em cima desse armazém, onde estaria um segundo corpo de bombeiros, estaria armazenada uma tonelada, praticamente, de fogos de artifício. Mas essa informação da queda de um avião ter provocado esse incêndio, essa explosão não foi confirmada, não é verdadeira. O fato, confirmado já pelo corpo de bombeiros, é de que duas pessoas ficaram levemente feridas nesse incidente aí na Bahia, o que já é um grande milagre, né? O dono diz que a empresa já existe há mais de 20 anos, que é legal, que está tudo certo, só que agora, obviamente, a causa dessa explosão vai ter que ser investigada pela polícia ali da Bahia, né? Agora, imbatível mesmo, notícia pegando durante todo o final de semana, claro que foi a vitória de Joe Biden nas eleições americanas, né? Finalmente, a apuração terminou e deu a vitória ao candidato do Partido Democrata. Só que o adversário dele, concorrendo à reeleição, Donald Trump, dos republicanos, não aceitou até agora essa derrota. Como a gente estava acompanhando aí durante a semana passada, antes mesmo, aliás, das eleições, né, dos votos começarem a ser computados, o Donald Trump já falava em fraude na eleição, já falava que não ia aceitar, que ia ver se ia aceitar caso ele perdesse a eleição, e de fato é o que está acontecendo agora, ele está contestando a contagem de votos na justiça, já pediu recontagem de votos em pelo menos quatro estados americanos, e, pelo visto, enquanto não sair essa resposta, o que deve acontecer só no início de dezembro, ele não vai dar o braço a torcer. Inclusive, uma notícia dessa segunda-feira é que a equipe do Donald Trump se recusou a dar para a equipe do Biden informações, acesso a informações e também a prédios públicos, prédios públicos, para que a equipe do Biden pudesse começar num esquema aí de transição, né, fazendo a transição de governos, o que é uma praxe, desde a década de 60 lá nos Estados Unidos. O presidente que está no poder oferece, então, começa já a passar informações, e oferece um prédio público para que a equipe do presidente que vai suceder aquele governo possa já começar a trabalhar. Muito feio o Donald Trump gerando vários memes aí nas redes sociais, eu tenho certeza que você já viu, aliás, se você gosta dos memes como eu, já deixa o seu like aí para a gente, não esquece, inscreva-se no canal, se você é novo por aqui, e se você já é inscrito, faça parte do nosso clube de membros, você pode ajudar o canal Luciano Aliviero a crescer cada vez mais, a chegar cada vez mais longe, e a gente agradece muito a sua ajuda também. Não esquece de deixar aqui embaixo os seus comentários, o que você está achando do giro, o que você acha do canal, que notícia você gostaria de ter visto aqui hoje, e que por um acaso eu não dei. Você pode participar, deixa a notícia aí embaixo, que eu prometo que comento depois com você. Tá legal? Ainda falando sobre o presidente Donald Trump, e sobre o presidente eleito, Joe Biden, ele e a Kamala Harris, aliás, ela falou que o nome dela é Kamala, que se diz, discursaram esse final de semana, aguardaram a contagem de votos terminar, pelo menos aquela que definiu o número mínimo de delegados para a vitória, se pronunciaram, foram discursos assim, de união, tentando aproximar aqueles eleitores de Donald Trump, dizendo, Joe Biden, que ele será o presidente de todos, que ele vai governar para todos, e que é um momento de as pessoas se darem uma nova chance. Hoje, Joe Biden voltou a fazer um pronunciamento, mas agora, mais especificamente, falando sobre a COVID-19. Ele disse que entende como fundamentais medidas para combater a COVID, e disse que vai criar um conselho consultivo. A gente sabe que os Estados Unidos são os líderes mundiais em mortes e novos casos por COVID. Aliás, os números continuam crescendo assustadoramente nos Estados Unidos. Portanto, Joe Biden, que também fez questão de frisar nesses discursos que é a favor da ciência, já está anunciando aí esse conselho consultivo, e uma notícia interessante para nós brasileiros é que vai haver uma brasileira participando desse conselho consultivo, ela que se chama, minha chará, Luciana Bairon, eu acho que é esse o nome, não, Bório, Luciana Bório é o nome dessa cientista brasileira que vai participar desse conselho consultivo aí sobre a COVID-19. Enquanto isso, né, gente, aqui no Brasil, nós temos o presidente Jair Bolsonaro como o único líder mundial que até agora, ao lado do chinês, que até agora não se pronunciou sobre a vitória de Joe Biden. A gente sabe que Bolsonaro é aliado de Donald Trump, e, pelo visto, ele vai esperar a decisão da justiça para então fazer um pronunciamento, para então se pronunciar. Ele está sendo muitíssimo criticado por isso, por diplomatas brasileiros, por militares que fazem parte do governo, todo mundo achando que isso é péssimo para o Brasil, que não vai dar em nada essa atitude dele, a não ser criar um clima ainda pior com o Joe Biden, que durante a campanha falou bastante sobre a Amazônia, sobre a importância de políticas de preservação do meio ambiente, criticou o Brasil, né, e o governo Bolsonaro pelas atitudes recentes contra o meio ambiente. Enfim, essa atitude dele só está piorando e tem muita gente preocupada com o futuro das relações Brasil-Estados Unidos. Nós sabemos que Estados Unidos é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Aliás, Estados Unidos de um lado, China do outro, pelo que eu saiba, estamos mal com os dois. Ou ficaremos agora, que vai mudar o governo nos Estados Unidos, ficaremos mal com os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. Bela política externa, não é verdade? Bom, nós vamos ver, lembrando que até o Netanyahu, que é o maior aliado, o presidente de Israel, que é o maior aliado de Donald Trump, já reconheceu a vitória de Joe Biden. Então, Bolsonaro está esperando o quê? Não é verdade, minha gente? É isso aí, falando agora da Bolívia, tomou posse lá na Bolívia, o recém-eleito novo presidente, que era, inclusive, secretário, ou ministro da Economia de Evo Morales, o ex-presidente, que se exilou na Argentina depois de ter vencido uma eleição que foi contestada. A OEA disse que tinha havido fraude. Ele acabou se exilando, abdicando do cargo, foi para a Argentina e ontem tomou posse o candidato dele, que nas eleições, e que foi o candidato que ganhou as eleições bolivianas, que é o Luiz Arce. Ele tomou posse ontem e hoje, Evo Morales, depois de mais de 11 meses na Argentina, voltou para a Bolívia. Ele, aliás, voltou a pé, ele cruzou a fronteira da Argentina com a Bolívia a pé, acompanhado do presidente argentino Alberto Fernandes, né? Ele se dizendo muito agradecido aí à Argentina por ter dado essa acolhida a ele no momento em que ele mais precisava. Por falar nisso, enquanto uns voltam, outros saem, né? O governador do Rio de Janeiro, William Witzel, saiu hoje do Palácio das Laranjeiras. A gente lembra que ele recebeu uma ordem de despejo daquele tribunal misto que foi formado entre desembargadores e deputados estaduais para analisar o pedido de impeachment de William Wilson Witzel. Esse pedido, então, já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Rio. Esse pedido foi aceito por unanimidade, portanto, vai ser julgado Wilson Witzel na alerje esse pedido de impeachment, só que hoje ele já deixou o Palácio das Laranjeiras, ele e a primeira-dama também afastada, Helena Witzel, voltaram para a casa deles lá no Grajaú. Isso acontece quatro dias depois dessa determinação do tribunal misto que despejou o Wilson Witzel. E o Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ainda falando no Rio de Janeiro, situação se complicando cada vez mais para o filho do presidente Jair Bolsonaro. A gente já tinha contado aqui no A Indignada na semana passada que uma funcionária, havia pela primeira vez uma funcionária, ex-assessora de Flávio Bolsonaro, confirmado a informação de que ela devolvia a maior parte, tipo 90% do salário dela para o Queiroz, que aparece aí na foto, olha lá, na fantástica fábrica de chocolate e de dinheiro de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Agora, o que está acontecendo? O Fantástico revelou nesse domingo troca de mensagens dessa funcionária, porque agora a situação está ficando mais complicada, porque houve, né, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico e a Justiça, o Ministério Público do Rio de Janeiro, está cruzando as informações e descobrindo realmente, confirmando o esquema de rachadinha do qual ele é suspeito, Flávio Bolsonaro. Claro, essas mensagens mostram a moça, essa jovem, bastante preocupada, ela que é filha de um amigo do Queiroz e por isso, e só por isso, foi indicada para trabalhar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no bom e velho esquema da velha política. Não é verdade, minha gente? Pois é. Então, agora, essas mensagens comprovam, então, a preocupação dela e do pai com a revelação do esquema da rachadinha, que foi comprovado também pelos extratos bancários, ela tinha os comprovantes da transferência do dinheiro todo mês para o Queiroz, então, a situação do Flávio Bolsonaro se complicando muitíssimo, e também a quebra de sigilo do Queiroz, mostrando que houve cabos eleitorais do Flávio Bolsonaro na campanha de 2018 ao Senado, que foram pagos com Caixa 2. Caixa 2 igual dinheiro da rachadinha, dinheiro que era público, foi dado para o, então, deputado estadual pagar os seus funcionários da Assembleia Legislativa, só que ele dava emprego para qualquer um ali desde que essa pessoa devolvesse para ele 90% do salário, para ele comprar imóveis, para ele comprar fábricas fantásticas de chocolate, e para ele usar na própria campanha ilegalmente. A Justiça anunciou que já encontrou pelo menos quatro cabos eleitorais que foram pagos com dinheiro de Caixa 2, dinheiro não registrado pela campanha de Flávio Bolsonaro, que, claro, nega tudo isso, nega mais uma vez, né? Enfim, vamos acompanhar, porque a história está ficando cada vez mais quente. Outra notícia aí bastante importante desse final de semana, repercutiu muito a morte da cantora Vanusa, aos 73 anos, ela que estava em Santos, numa casa de repouso, já pelos últimos dois anos, os filhos falaram que a Vanusa já há muito tempo vinha ficando bastante debilitada por uma doença neurológica, degenerativa, ela já não respondia mais, já estava naquele estado depois de 15 anos de uma batalha e então descansou aí a Vanusa, ela foi enterrada hoje também pelos filhos, né? Recebeu muitas homenagens do público, sem dúvida alguma, a Vanusa. Falando agora do Amapá, outra notícia que estourou aí literalmente no final de semana foi a situação do estado do Amapá às escuras. Hoje faz sete dias que um raio atingiu um gerador da empresa que fornece energia elétrica para todo o estado e isso provocou um apagão. Agora, o que chamou atenção e provocou revolta de todo mundo é que deve haver, é obrigatório haver um sistema de backup, um sistema reserva, justamente para o caso de um raio, por exemplo, cair sobre um gerador. Acontece. acontecem incêndios em locais de transmissão de energia e justamente por isso é obrigatório que haja um sistema de reserva. Só que um gerador queimou com um raio, outro gerador já estava estragado e um terceiro estava na manutenção. Ou seja, não teve e não há até este momento como suprir as necessidades de energia elétrica de toda a população e não é só luz. A gente está vendo o drama que esses moradores estão vivendo porque está faltando luz, está faltando água, está faltando combustível, as pessoas não podem comprar nada no mercado porque não tem cartão de crédito, porque a maquininha não está funcionando, a internet não funciona, a comida que tinham em casa na geladeira estragou tudo, obviamente, os mercados também, o prejuízo é enorme, a insegurança é enorme e o governo federal está culpando a concessionária de energia do Estado dizendo que caberia a ela ter esse sistema reserva. Só que o governo federal não explicou ainda onde é que está o órgão que controla as concessionárias. Se você quer privatizar um serviço, alguns serviços podem ser privatizados, é verdade, talvez sejam mais eficientes, só que tem que haver um órgão fiscalizador do governo para ver se o contrato, tudo aquilo que foi combinado está de fato acontecendo. Como a gente vê aí, não estava, a população ficou na mão e o governo federal mais uma vez demorou para responder. Faz sete dias, hoje, nessa segunda-feira, eu volto a dizer. Agora, o governo está mandando aviões e navios, inclusive saindo do Pará, de Fortaleza, levando para o Amapá geradores, reserva, para poderem ser usados em hospitais, imaginem vocês, porque chegou uma hora que não tem mais combustível, as bombas não funcionam, começa a colapsar, aliás, colapsou. Então, agora, o governo federal está mandando tudo isso e, inclusive, também água potável, porque está faltando, inclusive, água para as pessoas. Nos 13 municípios do Amapá, começou um esquema de rodízio que também está falhando. Infelizmente, gente, realmente é na hora que tem um problema, né, que a gente enxerga facilmente aí as deficiências do sistema que deveria ser fiscalizado pelo governo federal, sem dúvida alguma, né, e pelo órgão fiscalizador que existe até isso, né. E por falar em fiscalizar, como se o governo federal não tivesse mais o que fazer, anunciou aí agora um marco regulatório para a atuação das ONGs, as organizações não governamentais, e citou especialmente as organizações lá da Amazônia, a gente sabe, né, que Bolsonaro não gosta de ONG, a gente sabe que o ministro do meio ambiente não gosta muito das ONGs do meio ambiente, de quem contesta a falta de atuação dele no meio ambiente, porque é isso que nós temos visto, aliás, não só nós, como o mundo inteiro, é um fato contestado e criticado mundialmente, né, e agora, então, eles querem criar um marco regulatório para a atuação das ONGs, volto a dizer, como se não tivesse coisa mais urgente para se fazer. Acabamos de ver aí as queimadas, faltou gente trabalhando, faltou dinheiro, mas eles querem ver como é que está o funcionamento das ONGs, e dizem que querem ter controle 100% do trabalho das ONGs que atuam na Amazônia, veja vocês, nem de quem recebe uma concessão, né, para fornecer energia elétrica, eles têm controle, que dirá da ONG, né, mas enfim, e dizem que só vão autorizar aquelas ONGs que atendam aos interesses nacionais. Quais são os interesses nacionais? Não sabemos. Os interesses dos índios são interesses nacionais? Os interesses do povo ribeirinho, que tem lá, não tem esgoto, não tem saúde, não tem nada, faz parte do interesse nacional? O pequeno produtor, a subsistência dele, faz parte do interesse nacional? Ou o interesse nacional é do agronegócio, dos grandes agricultores, dos grandes pecuaristas que exportam e trazem dólares para o país? Qual é o interesse nacional? Essa parte não está clara, a gente vai ter que descobrir, ficar de olho nesse assunto, dizem que querem controlar tudo até 2022. Quando começarem a dar conta das próprias obrigações, a gente pode pensar nesse caso também. Falando agora uma boa notícia, a vacina da Pfizer e da BioNTech, BioNTech, a Pfizer é um laboratório americano, esse outro laboratório ou empresa, enfim, laboratório alemão, eles revelaram hoje que a vacina se mostrou 90% de eficácia, né, na resposta imunológica, só que são resultados iniciais, estudos não foram totalmente divulgados, parece que até agora só 94 pessoas foram testadas, mas enfim, mostrou de fato também uma boa notícia, uma situação aí que foi encarada de forma muito positiva. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que o primeiro lote de 120 mil doses da vacina Coronavac, a vacina chinesa, feita em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, já estará, ou estarão disponíveis dessas 120 mil doses a partir do dia 20 de novembro. Só falta a Anvisa aprovar. Sem a Anvisa aprovar a eficácia e a segurança da vacina, não adianta nada essas 120 mil doses estarem aqui em São Paulo. Vamos aguardar para que esse trabalho relevante da Anvisa seja feito com critérios científicos, sem interferências do governo federal ou de quem quer que seja. E por falar em João Doria, gente, só para a gente fechar, para você ficar de olho também nessa semana, zoom, 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 todo mundo já pensando em 2022, o João Doria estaria conversando com o Luciano Huck, que por sua vez estaria conversando com o Sérgio Moro, que por sua vez estaria conversando também com o Rodrigo Maia, aliás, Sérgio Moro não, conversando com o Rodrigo Maia não, o Luciano Huck conversando com o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia já teria dito que não compõe chapa de jeito nenhum a presidência onde estiver Moro, numa chapa que tiver Moro. Eu sei que já estão falando em Mandetta, também fazer parte dessa chapa do governo, provavelmente, como ministro da Saúde, e colocam como, se colocam como uma alternativa mais à direita contra Bolsonaro. E eles, nesse cenário que eles estão querendo montar aí, enxergam na esquerda a maior figura sendo de Ciro Gomes e não de Lula. E detalhe também para lembrar, esse final de semana completou um ano de que o ex-presidente Lula foi solto lá da prisão em Curitiba e há quem ainda esteja questionando o julgamento e a sentença que o condenou à prisão já na segunda instância. Bom, fatos aí para a gente acompanhar durante essa semana. Eu sou a Luciana Livieiro, esse é o Giro à Indignada para você começar bem informado. Compartilha esse vídeo para a gente passar informação de qualidade apurada, informação de verdade para cada vez mais pessoas. Deixa o seu like aí para mim, não esquece, deixa o seu comentário se você acha que faltou alguma coisa, se você quer dar o seu ponto de vista, é muito bem-vindo, eu vou ler e vou comentar e torne-se membro do canal, ajude a gente a chegar cada vez mais longe e levar informação verdadeira, de qualidade para cada vez mais pessoas aqui no Brasil. Você sabe que a gente está precisando. Uma ótima semana, gente, nos vemos quinta-feira ao vivo no ar Indignada 8 da noite, te espero lá.